Se você está procurando por fechaduras para um imóvel alugado ou então uma fechadura que tem um design diferenciado, que não pareça tanto aquela cara de fechadura eletrônica, apresenta a vocês a fechadura Forteza Geonave FBE-02. Meu nome é Gabriel, falo da Magento, uma empresa que há mais de 100 anos e 4 gerações reforça a segurança de lares e empresas. Vou apresentar para vocês nesse vídeo uma fechadura que é uma atualização de outra que eu já falei, essa aqui é a FBE-02, inclusive instalei ela no mesmo cepo aqui da 01 porque a furação é a mesma, o que mudou é alguns detalhes que deixaram ela ainda melhor. A FBE-01 ela tinha duas linhas de números aqui, essa aqui vocês estão vendo que tem uma linha só, os números estão maiores, mais fáceis de digitar, tá? A roseta dela, que é esse acabamento redondo, está mais alta, está bem bonita, a máquina dela também a gente achou que ficou muito bem construída, está uma máquina gostosa assim de abrir e fechar, a segurança dela está muito boa e a parte de dentro também ficou muito bonita, a gente gostou bastante do design desse trinco aqui, tá? Então você pode tanto abrir por aqui, como por aqui, tá? E por que a gente gosta muito dessa fechadura? Primeiro, o preço dela é show de bola, ela já é bluetooth, então ela já vem com o aplicativo, tá? Se você quiser conectá-la no Wi-Fi, você pode comprar um hub, tá? É uma peça que você pode fazer a configuração dela e aí a fechadura conecta nesse hub e depois no Wi-Fi, tá? Outra coisa que essa tem a mais da 01 é que ela pode ser aberta pela Alexa, tá? É algo que não se usa tanto assim, mas algumas pessoas gostam de ter esse benefício de fazer a abertura pela Alexa, tá bom? Então, essa é a fechadura Forteza ou Geonave, são duas marcas do mesmo grupo, então você pode encontrar com os dois nomes. Essa é a marca, é o modelo FBE 02, tá? Uma das nossas mais instaladas, das nossas queridinhas, principalmente para imóvel alugado. Por que que eu falo isso? Você pode tirar a sua fechadura mecânica comum da porta, se ela tiver esse esquema aqui de roseta, tá? De bolinha que a gente chama. E aí tira, coloca digital. Quando você for sair para um próximo imóvel, você tira a sua eletrônica Forteza e volta à mecânica antiga, tá? A gente já fez isso em clientes, deu certo, eu garanto, basta ter um instalador top, tá bom? Valeu galera, esse é mais um Magenta Indica. Gostou desse vídeo? Então já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até a próxima!